Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, já bateu Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha Não é de borracha, não é de borracha, não é de borracha Acosta viu a nigga, não é de borracha, não é de borracha